Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing de comprados e recebidos. Eu tenho tanta coisa, deixei-me lá tanta, tanta coisa que neste momento quase nem me consigo mexer aqui, vocês conseguem ver que eu tenho tipo de caixas e caixas e caixas e está absolutamente demais. Tenho aqui montes de novidades para vos mostrar, vocês têm gostado deste tipo de vídeos, portanto, vamos outra vez a um vídeo de unboxing haul. Coisas oferecidas em eventos, coisas enviadas cá para casa e coisas que eu comprei. Acima de tudo, novidades que eu quero vos mostrar e quero saber o que é que vocês querem que eu faça review ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Vamos começar com o Kerastase, isto foi enviado cá para casa e eu fiquei bem histérica porque foi a primeira vez que a Kerastase me mandou alguma coisa, foi um proud moment e obrigado a vocês que estão sempre a apoiar o meu trabalho porque sem vocês a Kerastase nem sabia da minha existência, fiquei mesmo contente. Vocês sabem que eu amo o Kerastase, nem é só por receber as coisas, é a mesma cena de reconhecimento. O que é que eles mandaram então aqui para eu testar? Este óleo que eu já falei aqui várias vezes no canal, temos o Kerastase Elixir Ultimo Le Wheel Original, é o óleo original para as pontas do cabelo, é aquele dourado muito bem-decido que eu já tive antes e agora. Depois tenho produtos novos, todos da linha Genesis que eles me decidiram mandar e foi em bom timing porque vocês provavelmente não notam desse lado mas eu estou com alguma queda, tive alguma queda de cabelo no ano passado e então agora tenho muitos cabelos a crescerem que chegam tipo até aqui mas depois chegam ao final do cabelo e já não está tipo tão denso como costuma estar. Estou com a parte final do cabelo mais fino. O que aconteceu? O ano passado tomei 4 antibióticos diferentes e isso fez-me ter imenso cabelo. Portanto, olha, é uma boa altura para experimentar. Eu nunca experimentei Genesis mas sei que é daquelas linhas que malta que tem ou cabelo fragilizado ou queda de cabelo gosto muito. Então, eles mandaram... Eles agora têm umas embalagens que são de alumínio e é para vocês depois compararem só os refills do shampoo que é muito fixe. Ou seja, são basicamente garrafas de alumínio reutilizáveis e depois vocês só precisam do shampoo assim, por exemplo, neste aspecto, em refill e é só meterem lá para dentro que eu acho espetacular, não estamos constantemente a desperdiçar embalagens. Portanto, eles mandaram a embalagem cor-de-rosa da linha Genesis, vazia, e mandaram tipo um refill, uma recarga de meio litro do Genesis Ban Nutri Fortifian. Também me mandaram a máscara que acho que também me vai ajudar muito nas pontas, principalmente coitadas que já sofreram um bocado, Genesis Máscara Reconstituinte e por fim me mandaram este produto que é... Eu acho que isto é um... Ah, ok, eu acho que isto é um protetor térmico. Deixa-me só ver. Genesis Defense Thermic, portanto, anti-fall fortifying blow-dry fluid, proteção anti-quebra e hidratação sem frizz, protege o cabelo até 220 graus, portanto sim, protetor calor espetacular para cabelo que está quebradiço. Obrigada a Kerastase. You guys, eu adoro Kerastase, portanto eu estou mesmo satisfeita e obviamente quem desse lado usa Genesis, digam-me o que é que acham, porque eu estou prestes a utilizar e bem preciso, porque embora não tenha um cabelo ralo, coitado, o meu cabelo sofreu bué e Genesis vai-me ajudar imenso. Na casa temos Look Fantastic, eles enviaram-me uns mininhos e então enviaram esta máscara de pés que eu adoro, que eu já falei aqui. São aquelas máscaras que basicamente fazem uma esfoliação química aos vossos pés e depois vocês ficam passado... Imaginem, fazem a máscara e depois passado uma semana começam a escamar dos pés e ficam durante para aí uma ou duas semanas a escamar dos pés e saem-vos tudo que é células mortas dos pés. Basicamente sai tudo que é pele seca e ficam com os pezinhos novinhos. Isto é da marca Beauty Pro, eu já experimentei algumas diferenças a esta da Beauty Pro, curiosamente foi das que eu mais gostei e ainda look fantástico. Também me enviaram... Isto eu já tirei porque tipo, eu amo ácido hilerónico, como vocês sabem. O da Inkey List é um bocadinho e eles mandaram agora o novo Super Size, que eu estou satisfeita, mas já está na minha rotina, já está na casa bem, por isso é que eu não o trouxe aqui, mas basicamente agora não só tem o de 30ml, que é aquilo que eu já vos falei aqui várias vezes, mas também tem o cérum de ácido hilerónico em 90... em 90 não, em 100ml, portanto estão a ver o de 30 versus o novo de 100ml. Maravilhoso e em termos de... Se vocês gostam de ácido hilerónico e se gostam do da Inkey List como eu, em termos de dinheiro poupam mais a comprar este grande do que propriamente o pequeno. É o melhor deal. Um Pixi Glow Tonic, eu este acho que vou pôr numa giveaway para vocês, é um tónico que eu adoro, mas lá está, tem backups. Uma paleta da Ilha Masca, que eu deixei aqui aberta porque fiquei logo histérica para ver. Que é Unveiled Artistry Palette, e é Eyeshadow Palette, que é assim cor de rosa. Por acaso, eu não conhecia esta paleta e depois quando abre eu pensei, uau que gira. Assim, depois quando abrem são só tons mais pão neutros. 6 tons matte em cima e uma fila de 6 tons metálicos em baixo, estão a ver? Muito, muito bonita. É aqueles tons bonitos de dia a dia e é uma paleta muito, muito gira. Um must have para mim, que estou mesmo satisfeita que me tenha mudado, porque o meu all nighter está a acabar e é o spray que eu mais uso fixador e é daqueles que eu uso tanto em mim como em noivas, portanto, vem o verão. Noivinhas, by the way, se querem ser maquilhadas por mim, está na hora de mandar a e-mail. Não mandem em cima da hora, porque depois a minha agenda já vai estar cheia e não vai dar para fazer nada. Portanto, spray fixador que eu uso tanto em mim como nas minhas noivas, é um spray fixador maravilhoso. É caro sim, não é tipo o spray mais barato de tudo sempre, mas funciona e eu adoro. Já tive N destes, já perdi a conta com o deseo que tive. Por fim, tenho também um creme da Sarah V, que é o Moisturizing Cream para pele seca e muito seca, que ajuda a proteger a barreira da pele e tenho 3 ceramidas essenciais e ácido hidrónico e este é daqueles que é sem fragrância, 50 ml. É um creme hidratante, básico, bom com ceramidas e ácido hidrónico para hidratar uma pele seca, seca a muito seca. A Sarah V é sempre uma boa ideia e é sempre uma opção mega em conta. Eu tipo não tenho jeito nenhum para isto, estão a ver? Mega em conta, tipo caixas a cair aí. Meu Deus, falta de jeito. Outra coisa da Look Fantastic, esta aqui fui eu que encomendei para mim. Pá, eu estou farta de ver malta, principalmente no verão, eu vi muita malta a fazer aquelas mermaid waves. Eu não consigo ver essas mermaid waves com um ferro normal. E eu vi, acho que foi a Alice a fazer tipo as waves dela, waves de sereia. Pá, e ela, pronto, ela tem um cabelo lindo, ela é toda linda e não sei o quê, mas ela fazia com um destes ferros, daqueles de 3. Vocês vão perceber o que é que eu estou a dizer. Entretanto, eu fiquei com isso na minha cabeça desde o verão, não comprei e agora pensei, pá, vem o verão, é agora. Então, eu recomendei na Look Fantastic este Mermaid Hair e é o Pro Waver e eles tinham tipo um rosa e um preto e eu comprei o preto. E este especificamente trazia também uma luva que para mim dá jeito porque eu sou aquela pessoa boa nua que se queima muitas vezes a fazer ondas. Cena fixe, este aqui também tem a tomada, que não é um problema porque vocês compram tomadas, adaptadores de tomadas em todo o lado. Mas este por acaso tem uma tomada europeia, que é fixe. E então temos assim este ferro que é bem grande, o gajo é pesado, ele é assim pesadão. Mas, eu já o experimentei uma vez e eu sou nua, ok? Vocês sabem que eu e os cabelos, tipo... Eu tenho uma curva de aprendizagem maior do que o comum mortal, ok? Eu demoro muito tempo a aprender a fazer o que é que seja no cabelo. Primeira vez que utilizei a única, só a utilizei uma vez, foi quando ela chegou a casa esta semana e ficou logo a dar fichias. Tipo, as ondinhas, claro que foram desvandecendo ao longo do dia, mas ficaram durante para aí um ou dois dias mais, só acho, mas foram ficando. Portanto, até duram. É quase como se fosse, tipo, uma tostadeira para o cabelo. Vocês metem o cabelo aqui no meio e ele aquece e depois tiram e passam para a parte de baixo. Ou seja, vão descendo até ficar todos cheios destas ondinhas. A Pai é bem fixe. Estão muito fantásticos com o meu desconto. Eu usei o meu próprio código de desconto, como é óbvio, que eu paio 40€. Não foi nada do outro mundo. Comprei a Charlotte Tilbury. You guys, vocês acharam que eu tenho uma pancada com a Charlotte Tilbury. Então é assim. Quem viu o vlog antes, põe o dedo no ar. Quem não viu, eu vou pôr aqui, eu estou com o meu dedo no ar, que é para vocês irem lá ver o vlog antes. Eu ando a namorar desde essa altura do Natal uma paleta de edição limitada da Charlotte Tilbury. Lá está, eu pensei, hum, eu estive mexendo na paleta e a paleta foi lançada para aí em Outubro, Novembro, estamos em Março, é de edição limitada, está à venda tipo há 6 meses, isto mais dia, menos dia, vai à sua vida e desaparece. E eu vou ficar um bocado triste porque eu preciso mais paletas. Claro que não. Não, nunca na vida. No entanto, eu gosto de colecionar maquilhagem, que é um gosto um bocado caro, devo confessar, era mais fácil eu, sei lá, colecionar molas de cabelo ou molas de roupa, mas não, coleciono maquilhagem. E a verdade é que eu queria esta paleta, eu não sei para que é que eu estou a dar grandes justificações, eu queria a paleta, pronto. Até mostrei no vlog e a mais escura apareceu muito mais gira em termos de tons e em termos de swatches e tal, e comentei. É o que é, gente? Tipo... E é boa e linda, não estou minimamente arrependida. Embora, eu acho que vou ter que testar aqui convosco em vídeo, o que é que vocês acham? É que isto é... Sabem que é tão bonita que me vai dar pena usar. Se vocês me disserem que existem coisas com pecas e mais bonito que isto, eu acho que vocês estão a mentir. E as minhas luzes não são as melhores luzes para fazer justiça ao marmoriado multicolor desta paleta incrível. É lindo. E depois, como se já não fosse muita linda por si só, abrimos e tem estes tons, um espelho gigante e tem estes tons magníficos. Conseguem perceber por este tom assim meio escuro que é a paleta escura? É mesmo perfeito, é bom para pelas médias e escuras, mas as claras também se orientam bem com isto. Magnífica. Ainda em Charlotte Tilbury, eu vi estas sombras, estou a vê-las desde o ano passado, entretanto se eu este tom que é o Pillow Talk, surprise, surprise, são aquelas sombras individuais da Charlotte que têm um packaging lindo e supostamente têm um pigmento absurdo. Acho que vou experimentar esta em Reels e depois também meto aqui nos shorts para vocês. Para uma sombra individual, e aí é muito overpriced, com estes tipos de gems, eu encomendei o tom Diamond Dimension no tom Pillow Talk, que claro, Pillow Talk é rosa. E é assim, claro, parece um rosa metalizado normal, supostamente é, uau, metalizado, glitter, aspecto foil de molhado, único. Vamos descobrir porque eu esta sem dúvida que vou fazer um Reels barra short experimentar. Mas acredito, tem, vocês já sabem que tem o meu código de desconto, neste momento o código muda quase todos os meses, neste momento é 10M Rita. Eu tenho andado a encomendar alguns pincéis da Corazona e estou-me a surpreender muito, e então agora encomendei um de rosto para experimentar. Este é o Corazona, o pincel número 124. Supostamente é um pincel assim, Kabuki de base e eu não tenho nenhum pincel de base da Corazona, não é que eu tenha falta de pincéis de base, principalmente Kabukis de base, mas quero muito experimentar o da Corazona e dizer-vos o que é caixa ou não, porque eu às vezes tenho dificuldade em sugerir-vos pincéis de base, principalmente Kabukis baratos, porque a verdade é que os meus favoritos são ou Sigma ou It Cosmetics e são todos pouco chadotes, portanto, já, achei que era uma boa opção para experimentar e dizer-vos. E ver se arranjava aqui algum tipo de dupe mais em conta para vocês. Encomendei o retinol de 1%, este é o meu segundo destes da Makeup Revolution. Eu gosto de utilizar isto, 1% é bem potente. Eu acho que de venda livre, sem ter dermatologista ou receita, etc., eu acho que é o mais potente que se pode comprar, é mesmo 1%. E eu sei que é muito forte, mas eu não uso isto no meu rosto. Este já é o meu segundo e eu uso muito, é no corpo. A pele do corpo aguenta muito também, porcentagens mais potentes de retinol. O retinol é muito bom para ajudar com a renovação da pele, é uma excelente entidade. E eu li há muito tempo atrás que era excelente para quem tem histerias. Eu tenho histerias e, supostamente, o retinol é das poucas coisas que ajuda com as histerias. Portanto, eu utilizei um destes inteiro, cada para ser nos próximos terminados. Pá, eu sinto que as histerias estão mais finas, embora as histerias sejam uma coisa muito complicada de ficarem boas, não é? Mas pronto, olha, eu vou continuar a encomendar retinol de 1% e ponho nas histerias à noite e vou dormir com ele. Depois encomendei um velho da Skin Food, mas agora encomendei o Skin Food Light. Encomendei um pequeninho para experimentar, porque vocês já sabem que eu adoro o Skin Food clássico, mas ando para experimentar o Skin Food na versão Light, que é assim mais fininha, mais ligeira, para a pele não tão seca. Depois encomendei este famosíssimo. É assim, eu acho que foi uma seguidora desse lado que me falou. Eu não sei se foi aqui no YouTube ou se foi no Instagram, mas houve alguém que me disse, Rita, tu que estás sempre a experimentar produtos de cabelo, deixes-me experimentar esta marca que é o K18. Pequeno, supostamente potente e caro. Agora, eu devo-vos confessar, 15 ml pelo valor disto, que é tipo 30 e tal euros, parece-me uma roubalheira. No entanto, se isto for tão incrível como vendem, talvez justifique, não sei. Quem é que desse lado já experimentou este produto? E se não ouviram falar, pesquise um bocadinho. Isto é tipo produto culto, ou seja, isto vai ser o próximo Olaplex desta vida em termos de fama, cheira-me. Um Living Molecular Repair Hair Mask, portanto é uma máscara de reparação molecular que é para deixar no cabelo. Supostamente isto faz o efeito de cabelo novo em 4 minutos. 15 ml é pouco. Eu preocupo-me o ser tão pouco porque eu tenho muito cabelo, embora ele, como vos disse, tenha que ir de muito, eu continuo a ter bastante, ok? Ajuda a renovar o cabelo quimicamente damnificado de dentro para fora em apenas 4 minutos. Força, suavidade, vida e cabelo restaurado e que tem sensação de novo em apenas 4 minutos. Diz que cada garrafa destas tem de 8 a 15 tratamentos, que eu acho duvidoso tendo em consideração também de cada cabelo de cada pessoa. Diz para usar depois do shampoo, mas para não usar condicionador, ou seja, usar shampoo, não usar condicionador, secar o cabelo com a toalha. Pois, começar com 1 ml, que é equivalente a 3 pumps e adicionar mais dependendo do comprimento e da densidade do cabelo. Deixar 4 minutos a ativar e só depois desses 4 minutos é que dá para fazer o styling do cabelo. Anyways, Maki Beauty. Estou bem curiosa. Estão curiosos, conhecem? Digam-me tudo aí embaixo nos comentários. Se quiserem que eu faça algum tipo de vídeo com isto, eu não sei bem o que é que eu poderia fazer com isto, mas digam-me porque eu sou toda ouvido. E por fim, encomendei 2 produtos de maquilhagem. Encomendei um lápis de sobrancelhas da Catrice, que eu já tive antes e sei que adoro. Estes da Catrice são muito fixos e servem para o trabalho. Ultra Precise Brow Pencil. E eu encomendei o meu no tom com o brown, que é o 40. De um lado tem um escovilhão e do outro tem um lápis bem fininho, retrátil, que dá para fazer aquele efeito de pelinhos senhados pelo pelo. Eu já tive um ou dois destes, eu já não me recordo e gosto muito. Por fim, o último produto de maquilhagem e da Maki Beauty que eu encomendei foi este. NYX Lingerie Push-Up Lipstick. Eu acho que é a Helena Coelho que está sempre a falar deste nude. E eu dei por mim a fazer os reels de batons nude em barra e a perceber que não tinha assim tantos. E principalmente, eu dei conta que tem muitos nude que eu adoro em barra, mas são quase todos caros. E pensei, eu não tenho praticamente alternativas baratas. Se calhar não era uma má opção experimentar um nude em conta, tem a possibilidade de ser um nude bom. E então, lembrei-me deste que a Helena Coelho estava sempre a falar e ele estava em proporção na Maki Beauty. E a verdade é que estava em alquilhante. E olhem, juntei o útil ao agradável. Este é o Bedtime Flirt, que é assim, tipo um nude. Um nude, é mesmo um nude. Não sei bem lhes explicar. É tipo um nude pêssego, beige. Não sei. Este desbastamento também tem um acabamento matte e é de longa duração. Logo vos digo o que é que achei. Temos novos refills de Wild. Vocês já sabem que eu neste momento tenho o código WILDRITA. 20% de desconto em tudo no site. Em Fevereiro tivemos o Salted Caramel Popcorn, que eu acho que já não há. Não tenho a certeza. Bem bom. Agora, o cheiro de Março. Este não cheira à comida. O Thunderstorm cheira-me a primavera fresco. Ele é descrito como um cheiro frutado. Meio cítrico, limão, lima, etc. Mas também meio amadeirado. Meio com almíscar. É muito bom. Cheira a perfume. E cheira a um perfume muito, tipo, muito unissexo. Que é muito fixe. É assim meio fresco, meio amadeirado. Meio aromático também, eu diria. Depois eles mandaram-me também os meus cheiros favoritos de todo o sempre. Da linha permanente. Os meus favoritos continuam a ser Coconut and Vanilla. Que é coco e baunilha. Que é docinho, suave. É assim um mix de perfume doce com um pouco de comestível que eu adoro. A Pixie mandou-me também uma caixinha destas com eye patches. Uns poucos, porque eu adoro eye patches. Eles mandaram-me estes Nutrify. Eles têm vários eye patches e estes são os mais nutritivos, mais hidratantes. Rosa, camomila e elderflower. Que são para hidratar intensamente, rejuvenescer e amaciar a zona de baixo dos olhos. Tem assim, mandar-me assim esta caixinha que traz... Quantos patches é que isto traz? 60 patches. Mais uma espácula. Adoro. Obrigada à Pixie por me ter enviado eye patches. E temos uma caixa de skincare perfeita que o Style Vaname enviou. Que eu achei... Imaginem, para quem quer uma caixa, uma rotina de skincare com cuidados de antiedade. Mas não sabe muito bem para onde começar. Mas quer produtos coreanos para a Style Vaname, eles fizeram aqui uma caixa muito boa. Vocês também têm este serviço na More Than Beauty Store, que é uma loja portuguesa. São serviços diferentes, ou seja, porque na More Than Beauty Store eles escolhem especificamente para os vossos requisitos de pele. Ou seja, dão o vosso historial de pele, as vossas preferências. Eles fazem-se uma box específica para vocês. Portanto, não vai ser igual para ninguém. No Style Vaname não. É tipo uma caixa perfeita que poderá resultar... Eles escolheram produtos que poderiam resultar para praticamente toda a gente e que têm cuidados de hidratação, como também têm cuidados de antiedade. Então, o que é que esta caixa traz? Mais eye patches. Por acaso, calhou bem que eu agora tenho eye patches por muito tempo. Os da Pixie e os do Style Vaname. Desta marca aqui é a Heinish. Eu já testei algumas coisas coreanas desta marca e gostei muito das coisas todas que testei. E então, temos esta caixa que traz 60 eye patches. Assim. Antirrugas e iluminador. Parece-me muito bem. Depois, temos este tónico que eu nunca ouvi falar. Ele é muito pequenino e eu pergunto-me se isto é porque é boa da potente. Este é o Picon Barrier Cycle Toner. Que diz que cuida da pele mesmo quando a pele está o mais fraca. Portanto, isto é para utilizar a seguir a lavar. Que supostamente vai ajudar a reparar a pele e principalmente reparar a barreira da pele. Um creme para olhos. Este AHC. Eu acho que isto já saiu numa look fantástica ou num calendário de evento. E eu creio que já me cruzei com isto antes. Este AHC eu sei que é boa da cara. Eu lembro-me disto de ser cara. Ele é o Youth Lasting Real Eye Cream. E é então um creme de olhos que é anti-idade. 30 ml. Portanto, é um tamanho bem grande para eye cream. É assim em pesnaga. Depois, em termos de cremes. Temos um que eu calculo que seja, portanto, um para a noite e um para o dia. E temos um sérum e um protetor solar. Portanto, está mesmo o gobelete. Em termos de sérum. Temos um sérum que é de chá verde. Que é da marca Innisfree. Tem extrato de chá verde. Ajuda a hidratar a pele. E ajuda a balancear a produção de sebo. E a hidratar também. Traz 50 ml. Também que são todos boeda grandes. É o que eu sinto. E é assim nesta embalagem de vidro com pipeta. Para hidratação temos um creme de noite e uma máscara hidratante. Desculpem. Creme de dia e uma máscara hidratante de noite. Para creme de dia temos da marca Purito. Que eu adoro. Este é o Breeze Water Gel Cream. Que é um creme em textura gel. É bom para todos os tipos de pele. Mais até pele mista. Mas é hidratante. Calmante. Hidratante, calmante. E amaciante. Tipo, soothing. Sabem? É um creme de 80 ml. Em formato gel creme. A partir de tanto uma pele mista como uma pele seca vão gostar das texturas assim mais leves. Principalmente agora para o verão que vem. E por fim para a noite. Visto que não queriam pôr assim texturas bem pesadas. Meter uma máscara de hidratação. Que smart. Porque é mais potente do que um gel creme. Sozinho. E esta é da marca. Esta marca eu não conheço. É a Skin Millie 4. Isto é só específico para a noite. E é o Madagascar Centelha Yalu Sika Sleeping Pack. Pura centelha asiática de Madagascar. E diz que então traz a centelha asiática de Madagascar. E traz a hidratação intensa. Luminosidade. Anti-idade. Diz aqui anti-wrinkle. 100 ml. Portanto, uma máscara. Não só que é full size. Como não é um creme nem de 30 ml. Nem de 50. Nem de 80. Sem dúvidas. É maravilhoso. E estou mesmo mortinha para experimentar. Enfim, mas não menos importante. Na Skin Care Box. Temos um protetor solar. É um SPF fininho. Com SPF 50 para o dia-a-dia. E este é da marca... Não sei dizer esta marca. Tia. Thai. Não sei. Diz só que é um SPF. Que é hidratante. Mas gentil. Na pele. Sem deixar white cast. Sem deixar aquele recido branco. E sem deixar pele pegajosa. Ainda do style vana. Aqui fui eu que o comprei. Não me mandaram nem nada. Encomendei este sérum de vitamina C. Da Cosrx. Eu queria experimentar outro sérum de vitamina C. Houve alguém que me falou deste. Da Cosrx. Que é muito mais em conta. No style vana. Depois fui ver por cá. Tipo nos sites da Europa. É muito mais caro por cá. No entanto. No style vana. Ele ficou a cerca de 15€. E sérums de vitamina C. Com tanta porcentagem de vitamina C. A 15€. É tipo impossível. E então olhem. Encomendei. A Cosrx. Se tem produtos excelentes. Eu todos os que me mantêm gostei. No geral é uma excelente marca. Então este é o Vitamin C 23. Portanto supostamente tem 23% de vitamina C. E ainda tem ácido hialurónico para hidratar a pele. Ajuda obviamente com as manchas. Luminosidade. E ajuda no geral com a condição e cuidado da pele. Por fim. Fui a dois eventos entretanto. E deram-me algumas coisas para experimentar. E eu quero-vos mostrar aqui. Benefit. Lançaram a nova linha Cuidado de Pós. Portanto a linha Porquer. E deram-me aqui alguns para experimentar. É uma espuma com alfa-hidroxidácidos. Que à partida faz uma esfoliação química à pele. E ajuda obviamente. Como todos os alfa-hidroxidácidos. Ou os beta-hidroxidácidos. Acho que tem. Tanto BHAs como AHAs. Ajuda com a limpeza dos poros. E ajuda a minimizar os poros. Pois ainda há máscara de suavização instantânea de poros. Que é a Speed & Smooth. Que eles aconselham a utilizar antes da maquilhagem. Eu acho que eu vou experimentar. Diz que é só para ficar 5 minutos na pele. E depois podem retirar. 2 a 3 vezes por semana. Podem utilizar numa boa. Ainda há o creme. Que também tenho aqui para experimentar. Que é o Smooth Seat. Que é o Lightweight Soothing Moisturizer for Poros. Que traz 50 ml. E é um creme com niacinamida. Escolano. E aloe vera. Portanto dá para hidratar a pele. Ajuda com obviamente a aparência de poros. Por causa da niacinamida. E ainda hidrata. Vem assim. Nesta latinha. E então supostamente é um creme para utilizar. Tanto de manhã como de noite. Vou experimentar. Por fim temos produtos da Lush. E este foi um evento que fez a minha semana. Vocês se me seguem aqui há um tempo. Se não me seguem eu vou vos explicar. Eu tenho uma relação de extremo amor com a Lush. Lush é vida. Eu comecei a comprar Lush há muitos anos atrás. Quando fui a Londres. E depois quando apareceu cá em Portugal. Abriram uma loja muito perto da minha casa. E eu passava lá a vida a comprar produtos. As pessoas que lá trabalhavam já me conheciam. Porque eu estava sempre lá a gastar a minha. Na verdade é essa. E eu tenho uma grande apaixão de sulapada. E eles convidavam-me a ir a um workshop. Eles agora têm este serviço. Eu não sei se é em todas as Lush. Mas pelo menos na Lush do Colombo. Que foi onde eu fui. Eles agora têm vários serviços. Têm workshops. Em que vocês fazem tipo uma rotina de skin care. Têm lá uma mesinha toda xpto de madeira. E elas escolhem-vos a vossa rotina de skin care. Com produtos da Lush. De acordo obviamente com as vossas necessidades de pele. Obviamente vocês. Eu já não sei se o serviço é tipo 25 ou 30 euros. Ou qualquer forma. Eu não vou-vos deixar essa informação em baixo na descrição. Mas vocês pagam por este serviço. E depois no final. Elas escolhem-vos os produtos para a vossa pele. Portanto os produtos adequados para as vossas queixas e preocupações de pele. Aplicam-vos os produtos. É toda uma experiência bem relaxante. E no final vocês podem escolher alguns produtos para levar convosco. Portanto vocês pagam pelo serviço. Mas também levam os produtos para casa. Que é maravilhoso. Se me conhecem. Sabem que eu amo o Rose Argan. Este é. De todos os produtos que a Lush tem. É o meu produto favorito de todo o sempre. Por isso é que eu fui comprar o de tipo 500 gramas. O Rose Argan é o produto mais fácil de gostar da Lush e Premier. Se só puderem comprar um produto da Lush. Rose Argan. É uma cena. O meu produto favorito sem dúvida do workshop. Foi este Comingle. Este Comingle é um produto novo. É um esfoliante de corpo. Que elas especificamente utilizaram-me nas mãos. Para me fazer uma esfoliação nas mãos. E eu fiquei fã. Vocês não estão a perceber que as minhas mãos estavam a brilhar. Deixa a pele hidratada. Ou seja, não só porque está a fazer uma esfoliação. Como já deixa logo a pele hidratada. Não precisa de pôr hidratante a seguir de todo. Estão a lavar. Estão a esfoliar. Estão a hidratar tudo num só. Estive para trazer o Cleanser Solte. Mas acabei por trazer o Cleanser Balm. Isto é basicamente para desmaquilhar. Estão a ver aqueles Cleanser Balm que eu estou sempre a falar aqui. Experimentei este da Lush. À base de óleo de jojoba. Xarope de agave. Cera de girassol. Água de flor de laranjeira. Criando um creme gentil. Que se transforma num óleo de limpeza quando toca na pele. Estão a ver? Parece uma cena sólida. Tira um bocadinho e trabalha nas mãos. Torna-se um óleo de limpeza desmaquilhante. É fininho. Mas derrete muito também a maquilhagem. Tem um cheiro incrível. Eu adorei a textura na pele. E por fim ainda trouxe um hidratante de rosto. Que foi o Vanishing Cream. Que tem um acabamento mate. Ou seja, é um hidratante muito fininho. Que deixa a pele bem suave e hidratada. Mas tem um acabamento mate e é calmante para a pele. Gostei muito de experimentar. Muito obrigada à Lush. Vocês sabem que é uma marca que embora já não tenha. Mesmo aqui à porta de casa. É uma marca que continuo a adorar. E tenho uma paixão a solapada por. E pronto. É este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente como sempre nestes hauls. Tanto comprados como recebidos. Quero-vos agradecer. Porque a maior parte destes produtos. Vêm cá parar. Ou chegam até a mim de alguma maneira. Porque vocês assistem os meus vídeos. E falam comigo. E comentam. E acreditam em mim. E pá. Isso é impagável. Quero-vos agradecer mesmo pelo apoio. Que me têm dado durante todos estes anos. Principalmente no último ano. Que tem sido incrível. E já. Eu tipo. Eu não sei muito bem agradecer. Eu sou um bocado de péssima com estas coisas. Mas bem. Quero-vos agradecer. E quero-vos dizer também. Que embora isto seja um vídeo boecha de produtos. E embora vocês me peçam. Há sempre alguém que é aqui de paraquedas. E fica tipo. Olha. Mestre está fútil. A falar de produtos comprados e recebidos. Calma gente. Tipo. Isto é mais para vos mostrar o que é que há de novidades. E obviamente. Para também me pedirem. Para eu fazer review de certos produtos. Porque há certos produtos aqui. Que se calhar não vos interessa que eu faça review. Ajudem-me sempre. Porque vocês têm ideias incríveis. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de subscrever. E compartilhar o canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.